Tá, gente, eu sei que vocês estão babando, mas eu vou ter que fazer esse sacrifício De dar a minha importante opinião Eu só não caio de costa aqui porque não ia dar certo Mas que delícia, gente, a confeitaria do Santa Mistura Pedacinhos de castanha O Santa Mistura tá com uma confeitaria maravilhosa E Ludmila e Sandra, que estão assim arrasando aqui no Santa Mistura Agora estão oferecendo um café da tarde Eu diria que imperdível É, Lu? É muito gostoso, a variedade de tortas e salgados é bem grande E bem variado, sempre a gente vem provar coisas diferentes aqui Tá bem gostoso Pois é, tá muito gostoso Inclusive eu tô achando o teu mais gostoso que o meu Dá licença Que delícia Um beijo do que? Esse é um bolo de castanhas brasileiras, né? Castanha do Pará Ele é bem úmidozinho, assim, bem gostoso Vai muito bem com chá e o café com leite Fica maravilhoso Bem bom E esse que você tá comendo é um bolo trufado de chocolate e amêndoas Ele é com chocolate meio amargo Então é pra quem tá com vontade de comer chocolate Eu? Matar a vontade Naquele dia que você tá com vontade de comer chocolate Você come esse Que você vai dizer Matei a vontade de comer chocolate Gente, tá tudo bom demais E o teu amiguinho? Vou provar o meu Eu vou Adida, licença O que é esse? É uma charlotte de nozes e doce de leite É uma delícia, né? Ai, meu Deus do céu Eu acho que assim, o que a gente tá conseguindo propor São algumas coisas diferentes E também assim, existe sempre o fator surpresa Que cada dia a gente tá criando uma coisa nova Ou tá oferecendo uma torta diferente, nova Então você vai vir aqui e você pode se surpreender com uma novidade, né? Então essa é uma proposta diferente De a gente ter no nosso cardápio as nossas tortas habituais E sempre uma novidade Porque sabe que nós temos aí uma equipe maravilhosa A Ludmilla sempre propondo novidades, né? Então você sempre vai poder vir aqui E ter um novo cardápio aqui pra você experimentar, né? Gente, os grupos de lanche eu acho que vão invadir, né? Aliás, já estão Porque a gente vem aqui e sempre encontra um monte de gente conhecida, né, Lu? É tão gostoso, né? E aqui a gente tem vários ambientes Então a gente tem lugares pra grupos de 30 pessoas Grupos de 10, grupos de 5 Ou só duas amigas querendo colocar o papo em dia Então a gente tem várias propostas pra fazer o aniversário Pra comemorar um grupo de lanche Ou pra comemorar, sei lá, qualquer data aí que queiram vir Ou só pra vir, conversar, fofocar mesmo, né? Comer um bom também E a gente tem um café bem gostoso Um caputino bem cremoso Um café com leite bem bom, assim, bem agradável E um ambiente bem à vontade Bem aconchegante, assim Como se estivesse em casa A proposta é que as pessoas se sintam em casa E a gente se sente mesmo E quer saber? Se você não quiser vir com ninguém Vem sozinho Vem sozinho Porque olha aqui Olha aqui atrás de mim Estão vendo? Tem uma revistaria E tem também os livros E sozinho mesmo Vem você dar tempo de dar uma fugida Do seu consultório, do escritório, né? Fazer uma reunião rapidinho, né, Lu? É, a gente tem o ambiente todo O Wi-Fi Então é livre Então as pessoas podem vir também Às vezes vem Precisa fazer uma reuniãozinha de negócios Então vem, vem fazer no lugar agradável Vem fazer aqui E sabe que assim A gente tá falando isso do bolo Das tortas, dos doces e tal Mas gente Aqui vocês sabem que é um restaurante Que abre na hora do almoço O almoço executivo E o jantar também Que é divino, maravilhoso Aliás, já caiu na boca do povo O almoço são pratos executivos Então a gente sempre tem uma saladinha Uma entrada Que é pra todo mundo Então você chega Já come a entrada Enquanto isso São quatro Sempre quatro opções de prato Aí isso já tá sendo preparado É rapidinho Então o almoço se resolve assim São pratos executivos Muito variados Pra quem come fora sempre A variedade é bem grande Sempre tem um mionzinho E um linguadinho grelhado Com legumes Isso tem todo dia E sempre uma massa E as sugestões do Johnny E fica no almoço e no jantar O jantar é a la carte E a gente tá lançando O cardápio novo De inverno agora Então a partir da próxima semana A gente já vai estar com um novo cardápio Com pratos mais quentes Pro inverno E coisas mais Diferentes Assim pra quem já conhece bem O cardápio Já poder aproveitar novidades Novidades, novidades, novidades Que aliás é muito bom Aliás você para de comer Viu Sandra Para de comer Gente é impossível Dá licença Ó Vai falando aí Que eu já venho Gente de mão É muito bom né Uma coisa que eu acho bem legal A gente Lembrar aqui É que nós temos também As reuniões Das empresas aqui E nós temos a sala reservada Pra você fazer sua reunião Com telão Com projetor Uma reunião reservada Que vocês queiram ter Com executivos E parte Essas nossas delícias aqui Também podem estar No seu coffee break Né Então faz a reunião Lá em cima Desce aqui Tem um coffee break Bem qualificado Bem gostoso Ou nós servimos Na sala de reunião Também né Que você pode também Ter uma coisa bem diferenciada Né Nós estamos tendo Alguns executivos Que fazem reuniões Com a gente aqui Estão sendo muito bem tratados Se você tem um aniversário Por exemplo Um aniversário mais privê Pra 30, 40 pessoas Ou 50 Ou se você quiser Fechar uma parte E ficar com um espaço Exclusivo Tudo isso É possível Tanto de tarde Quanto de noite Né Lu? A gente pode preparar Um belo jantar Com bolo de aniversário Ou A gente faz ali Um happy hour Né Tem muita gente optando Pela comemoração Um happy hour Já vem o pessoal do trabalho E a gente serve porções E tal E vai servindo os pratinhos Isso agrada bastante também As pessoas ficam bem satisfeitas Aí tomar aí um espumantezinho Uma boa cerveja Né Isso também é uma Uma forma de comemorar E a gente faz aqui Com muito carinho pra vocês É bem legal E a gente tem a A famosa mesa amarela É onde fica a galeria de arte Né Então é um ambiente muito bacana A gente coloca até 12 pessoas Então pra um grupo de amigas Vir É lanche É aniversário É qualquer comemoração Né Venham aí Ô Sandra E ficou assim Bem a tua cara Né Essa coisa da arte Da cultura Né Essa coisa linda Porque vocês duas Sempre tiveram essa proposta Pra Joinville E pra cidade Um lugar que reúna Tantas coisas diferentes Não só Um cardápio maravilhoso A gastronomia Especial Mas também Por exemplo A visualização de obras de arte De livros bacanas E um presente Pra quem quiser dar É Então a gente já teve até oportunidades De as pessoas virem aqui Em aniversário E não ter tido tempo De comprar uma lembrança Pro seu amigo Ou sua amiga E encontrarem aqui Uma coisa especial já E já pediram pra gente Fazer o pacote E já entregar Né E isso é uma satisfação A gente poder atender Em todos os aspectos Assim Uma coisa que tá acontecendo Legal Que eu acho que a gente Pode começar também A olhar Que tá acontecendo aqui São próprios artistas locais Pessoas aqui Do estado de Santa Catarina Que estão chegando Até nós E pedindo pra fazer Algumas exposições E como a gente tem A curadoria Da galerista Zilda Fralete Então a gente sempre pede Que ela olhe Que ela nos ajude Né E a gente tá agora Com a exposição Da Nani Isopo Que é uma escultora Que mora em Florianópolis Ela é de São Paulo Mas tá morando em Florianópolis Tá expondo algumas peças Aqui com a gente Tem uma exposição dela Também já de bailarinas Que vão estar expondo No festival de dança Então a gente tem Coisas pequenas dela Mas muito lindas Né Que também podem servir Como presente Pra você Ou pra alguém Que você goste Temos livros De próprias pessoas Que são aqui Da nossa cidade Que escreveram livros E deixaram aqui Né Então assim A gente tá sentindo Fluir essa oportunidade De pessoas que são Pessoas de valor Pessoas que fazem A diferença na nossa cidade Estar aparecendo aqui Então Queremos que cada vez mais Pessoas que façam A diferença Como tem vários Expoentes na nossa cidade Venham aqui E tragam Ideias E ajudem a gente A construir o Santa Mistura Que é uma construção Né Quando uma pessoa Traz um livro seu Pra expor aqui Pra colocar aqui A gente sente Que a gente tá construindo Algo a mais Não só nossas ideias Mas aquilo que os outros Podem também Contribuir Pra que o Santa Mistura Seja essa diferença Temos exposição agora De fotografias E dos livros E das obras de arte E quem sabe Tudo que for feito Com qualidade Com amor E de boa qualidade A gente tem Um maior prazer Em ter aqui exposto O que o pessoal Da True Friends Faz Os perfumes Da botica de banho Gente São obras de arte A própria cerveja Da Alpabir Que tá aqui conosco São coisas de Joinville Que tem valor enorme Imenso E quando as pessoas Vêm de fora Como elas apreciam Como elas gostam O pessoal gosta E o Joinville Tem que apreciar também Eu queria falar também De poder levar pra casa Então a gente também Pode levar assim As tortas Os doces pra casa E a gente tem as massas Também Que a gente faz aqui As massas que são Servidas no cardápio E a gente tem massas Frescas e congeladas Todos os dias Então as massas São ótimas São bem fininhas Com bastante recheio Então também pode Levar pra casa Um pouquinho De Santa Mistura Yes Tá bom Se você não sabe ainda O endereço Nós vamos falar É a rua Otobem 648 Bem facinho Venham Façam um orçamento Sem compromisso Sem compromisso É bem bacana Elas são mega flexíveis E absolutamente criativas Pra fazer caber no seu bolso Aquele evento que você quer Um jantar especial Um aniversário Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Esse ambiente Santa Mistura Venha conhecer Participe e prestigie A gente tem que valorizar Aquilo que é muito bom Na nossa cidade de Joinville A gente tem que valorizar A gente tem que valorizar Que você quer Me Arrecer Que você quer Arrecer